A gente começa falando de um assunto aqui de toda a região sul, desde o último final de semana está proibida a passagem de caminhões com carga muito pesada por uma ponte na SC370, em Brasso do Norte. Mas as obras emergenciais para recuperar a estrutura devem começar na próxima semana. Quem vai nos trazer essas informações é a repórter Carol Carvalho. Começam na próxima semana as obras emergenciais para recuperação da cabeceira da ponte da SC370 na cidade de Brasso do Norte. A ponte fica na comunidade de travessão entre Brasso do Norte e Gravatal e nesses últimos dias o trânsito sobre a ponte ficou interditado para caminhões e veículos de carga porque a cabeceira da ponte cedeu. Assim que o problema foi percebido, a Secretaria de Estado da Infraestrutura já anunciou que faria uma obra com contrato emergencial para não ter que fazer licitação, demorar meses e meses e aí esse trânsito ficar bloqueado naquela região. Então agora o novo anúncio da Secretaria de Estado da Infraestrutura é que a obra emergencial começa na semana que vem. E além da recuperação na cabeceira da ponte, também serão reforçados os pilares e a contenção da ponte, além de resolver algumas fissuras no pavimento sobre a ponte. Por enquanto podem passar apenas carros, motos e pedestres. Veículos de carga precisam fazer uma rota alternativa e uma opção seria a SC390. Para quem vem de Tubarão pode acessar pela BR-101 e para quem vem de Orleans pode acessar a 390 pela SC-108. Nós voltamos ao estúdio.